MÚSICA 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 E aí Música Música E ó, atrás, ele que não se lê Que olha, que olha, que olha, que olha leste Masاطando, mal no lia送restrial Mas vou, acô, acô, acredita também Que você está super-star 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 Nós temos o tremido em tãos E isso é nossa melodia Nós somos a Trânsla e a companhia E fazemos a trânsla de música Es foi no jardim da Alma-Mama O que um dia de amanhã O que um dia foi um bom dia Desde todos os dias, nós jogamos Em um jardim do jardim E aí 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 E aí